Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reza Oliveira, da Web Estratégica, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito controverso, PageRank. Para que serve o PageRank? Como é que ele influencia nos seus rankings? E uma boa e uma má notícia para você. Então, a primeira coisa, o que é o PageRank do Google e para que ele serve? O PageRank é um algoritmo que foi desenvolvido pelo Larry Page e o Sergey Brin, os fundadores do Google, lá em 98. Ele ranqueia os sites a partir da importância deles. Como é que ele calcula essa importância? Ele mede o peso dos links que esse site recebe. Isso foi desenvolvido a primeira vez para fazer a contagem de artigos científicos, de quantas vezes um artigo científico aparecia em outras publicações. Quanto mais citações ele tivesse, mais importante ele seria. Se ele aparecia em publicações muito importantes no meio científico, ele tinha mais peso ainda. É por isso que o PageRank foi desenhado a primeira vez, foi com essa funcionalidade. Quando ele foi trazido para a internet, tem sites que têm mais relevância e sites que têm menos relevância. Vamos pensar na web mundial, por exemplo. A Wikipedia é um site muito importante. A CNN é um site muito importante. Esses sites recebem muitos links e têm um PageRank mais alto. Outros sites como um blog de uma pessoa não muito conhecida, um site de uma empresa pequena e coisa e tal, são sites não tão relevantes, eles acabam tendo um PageRank menor. O que faz o seu PageRank crescer é basicamente o número de links que você recebe e o peso de cada um desses links. O PageRank é um cálculo algorítmico que vai de 0 a 10. Isso significa o quê? Para você ter PageRank 0, basicamente basta o seu site estar na internet. Se você recebe um link de qualquer site que seja, você já pode ter um PageRank 0, significa que você está sendo indexado pelo Google. Se você tem PageRank 1, provavelmente você recebeu alguns links, mas todos eles de baixa relevância. Para você ter PageRank 2, você tem que ter mais links do que um site com PageRank 1 ou links mais pesados, mais importantes. Então, se um site recebe três links PageRank 2 e um outro site recebe um link, vamos dizer, dual, esse link tem muito peso porque ele tem um domínio que tem um PageRank muito alto. Esse segundo site que tem um link só, provavelmente vai ter um PageRank maior do que aquele site que tem três links. Isso não significa que em termos de ranking, quem tem mais PageRank ranqueia para cima. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para que o Google usa o PageRank? Muita gente tem dito por aí, até o pessoal da equipe do Google, que eles não usam o PageRank para nada. É mentira e eu vou contar para você. Se você olhar nesse gráfico aqui, você tem sites com PageRank de 0 a 10 e você tem desde um site até milhões de outros sites. Você tem poucos sites com PageRank alto e muitos sites com PageRank baixo. O Google indexa dos sites com maior para sites com menor PageRank. Você tem menos sites com PageRank alto e você tem mais sites com PageRank baixo. O Google vai indexar de acordo com a ordem do PageRank. Os sites mais importantes como a Wikipedia, a CNN, vão ser rastreados primeiro pelo Google. Porque eles têm informações que são consideradas pelo PageRank mais importantes. Então é para isso que o PageRank serve. Então qual que é a boa notícia? Faz sentido você ter um PageRank maior. O Google vai te ver com maior importância e vai entender que o seu site tem maior autoridade, tem maior importância na internet. Qual é a má notícia? Isso não vai servir para nada em termos de rankings. Não significa que se você trabalhar muito, conseguir vários links relevantes e tiver um PageRank 4, por exemplo, que no Brasil é considerado muito bom, você vai estar em cima do seu concorrente que tem PageRank 2. Isso não tem praticamente nenhuma influência nos rankings. Praticamente, para eu não dizer zero. O que vai fazer o seu ranking ser mais importante é você ter um conteúdo muito bem escrito. Se esse link recebe conteúdos de outras fontes que também têm autoridade, que também são importantes, isso vai influenciar no seu ranking. Mas não porque o seu PageRank cresceu, mas porque o seu conteúdo é tido como mais importante, como mais relevante para aquele determinado assunto. Então tem aquele termo que se usa muito no mercado que é o link building. O link building é o quê? Um determinado conteúdo recebe links de vários outros conteúdos. E se esses outros conteúdos são sobre o mesmo assunto que esse aqui, esse que está aqui no meio ganha maior importância. Então vamos pegar um exemplo. Alguém escreveu sobre câmeras digitais. E você tem um artigo aqui muito bom sobre câmeras digitais. Outros três blogs que falam de câmeras digitais linkam para esse artigo. Ele cresce em importância e acaba ranqueando mais. Mas isso não tem nada a ver, repito mais uma vez, com o PageRank dessa página. Isso tem a ver com autoridade de conteúdo e relevância. Então essa é a boa e a má notícia. Você pode manipular, você pode influenciar o seu PageRank e fazer com que o seu site seja visto como maior autoridade no assunto pelo Google. Mas isso não vai ter uma influência direta nos seus rankings. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quando alguém te disser que o PageRank não serve para nada, agora você já sabe para que ele serve. É isso aí e até o próximo vídeo.